Pronto amiga, eu filmei tudo. Vocês! Acho que você já se complicou demais por hoje. O sol vai brilhar inteiro pra nós. Pronto amiga, eu filmei tudo. Vocês! Acho que você já se complicou demais por hoje. O sol vai brilhar inteiro pra nós. Pronto amiga, eu filmei tudo. Pronto amiga, eu filmei tudo. Pronto amiga, eu filmei tudo. Pronto amiga, eu filmei tudo.